E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer um review completo do YouTube Music e do YouTube Premium. Bora! Primeiro de tudo, então, eu queria agradecer ao Daniel Clemente que mandou essa sugestão de vídeo para eu fazer. Muito obrigado, Daniel. Tamo junto. E é isso aí, me mandem sempre sugestões que vocês tiverem. O que são o YouTube Music e o YouTube Premium? O YouTube Music é uma espécie de competição para o Spotify. Ele é um aplicativo de streaming de músicas que pode ser tanto gratuito quanto pago. Versão gratuita com propagandas, com anúncios e algumas limitações. Versão paga com tudo isso liberado sem nenhuma propaganda. Já o YouTube Premium, ele nada mais é que o YouTube Music, mais todo aquele conteúdo que a gente já conhece do YouTube, sem propagandas, sem anúncios, sem interrupções. O YouTube Music tem uma mensalidade inicial de R$16,90 por mês. Dependendo de quanto você vê esse vídeo, o preço pode mudar. Mas esse é o preço que ele começa. Com ele, você tem acesso a todo o catálogo de músicas do YouTube, mais os vídeos do YouTube das músicas, por exemplo, de shows, performances ao vivo, tudo no aplicativo. E, não só isso, ele também traz conteúdos adicionais, músicas adicionais que não estão originalmente postadas no YouTube, mas que eles conseguiram os direitos e colocaram na plataforma. Na versão gratuita, você não consegue ouvir em segundo plano. Por exemplo, se você fechar o app, ele não vai tocar aquela música com o app fechado. Já a versão que você está assinando, não. Você consegue sair do aplicativo e deixar a música tocando em segundo plano, ou até mesmo o vídeo, reproduzindo o áudio dele em segundo plano, enquanto você navega em outro app. O primeiro passo, depois que você entra no YouTube Music, é escolher os artistas preferidos. Eles aparecem em miniaturas e você vai clicando e selecionando aqueles que você quer, aqueles que você gosta. Eu passei uns 15 minutos fazendo isso, para conseguir ter uma comparação mais justa com o Spotify, que já tem uma ampla lista salva daqueles que eu mais gosto e sempre me sugere coisas muito boas. O YouTube Music é composto de três abas. Início, Hot List e Biblioteca. Na Biblioteca, é onde ficam aqueles álbuns que você salvou, aquelas playlists que você gravou ali também, e onde deveriam ficar os artistas que você passou todo aquele tempo escolhendo no começo. Mas não é o que acontece. Por algum motivo que não tem a menor explicação, que eu não sei qual é, aqueles artistas que você selecionou lá no começo, não aparecem na parte da Biblioteca e nos artistas. Nessa parte, somente vão aparecer aqueles que você ou já está inscrito no canal do YouTube, ou que você aperta depois para se inscrever. Uma coisa que não faz o menor sentido, e que o YouTube precisa corrigir nas próximas versões do aplicativo. Outra coisa que eu não gostei é o próprio algoritmo da Google para escolher as músicas do mixtape depois daquela seleção de artistas. Por exemplo, eu escolhi bandas como Beatles, Rolling Stones, Faith No More, The Strokes, Arctic Monkeys, e aí, no meio do meu mixtape, começou a tocar do nada uma música do Vitor Clay. Errou! Que não tem simplesmente nada a ver com os artistas que eu escolhi, que foi uma decepção enorme. No meio das outras artistas que eu tinha escolhido no meu mixtape, tocam uma música assim que não tem nada a ver. Então, eles têm que melhorar ainda muito no algoritmo. A Google tem um poder enorme de saber o que a gente quer, mas parece que no YouTube Music eles não estão acertando. A aba Hot List mostra as tendências na sua região, os artistas mais tocados, mais reproduzidos na plataforma. E não tem nada a ver com o seu gosto. É uma seleção completamente aleatória. Por exemplo, os que aparecem para mim, Anitta, Gustavo Lima, MC Livinho, não tem nada a ver com as bandas que eu falei anteriormente. Então, é uma aba que eu passo longe, eu nem abro ela, que eu sei que ali não tem nada que me interesse. Um recurso legal do YouTube Music é você poder salvar músicas para ouvir offline depois. Isso é bem bacana, já tem no Spotify, mas é legal que o YouTube Music também oferece isso. E, se é um vídeo de uma música que você está vendo, mas você não tem interesse naquele momento em ver o vídeo, você pode desativar o vídeo e deixar só o áudio rodando, sem problema nenhum. O YouTube Premium, como eu falei antes, ele é o YouTube Music, mais o YouTube normal, sem anúncios, sem propagandas. Mas ele não é só isso. Ele também tem a opção de você baixar vídeos para assistir offline em outro momento. E tem no Android uma possibilidade de fazer o Picture in Picture, que é aquela janelinha que, se você sai do vídeo na metade, ele sai aquela janelinha para você continuar assistindo enquanto mexe em outros aplicativos. Isso é uma coisa muito bacana, muito legal, que aumenta até a sua produtividade. Você não precisa simplesmente sair e aí mexer no outro aplicativo e parar de ver o vídeo que você está vendo. Você pode continuar assistindo. Outra coisa bacana é a possibilidade de deixar o áudio de qualquer vídeo reproduzido em segundo plano. Por exemplo, se você assiste o vídeo de um podcast, mas naquele momento você não quer ver o vídeo, você quer só escutar o áudio, você acessa o vídeo, bloqueia a tela do seu celular, por exemplo, e ele vai continuar reproduzindo o áudio para você. O YouTube Premium está custando R$20,90 por mês. R$4 a mais que assinar apenas o YouTube Music. Sinceramente, eu acho que o Spotify é mil vezes melhor que o YouTube Music. Assina o Premium porque acho muito bom você não precisar ver propagandas, você poder baixar vídeos e vê-los em segundo plano enquanto faz outras coisas. Então, para mim, o Premium vale a pena. Mas e para você? O que você acha? Acho que vale a pena assinar só o YouTube Music? Deixe-me saber nos comentários e nós vamos conversando. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí